Fala meu povo galerístico, hoje é dia 10 de julho, o ano é, não interessa, você vai ver depois e vai coisar, não tem nada a ver o ano porque tá coisado, mas tudo bem, hoje 10 de julho, né, hoje é o dia 191 do Gregoriano, do cara do Gregório e o 192 do bissexto, o bissexto aumenta um dia, você já sabe, tá careca de saber, falta 174 dias pra acabar o ano, um ano já é o ano já era, gente, o ano já era, se você prometeu fazer alguma coisa e não fez, já você se lascou, porque não vai ter tempo de fazer, bom, dá, dependendo do que for, dá, ficar milionário, dá, dependendo do tanto você tem que desengordar, não dá, mas tudo bem, hoje é dia mundial da lei, dia da saúde ocular, por isso que hoje eu fiz de óculos, com aquele óculos especial que vocês sabem, né, da lente ultra transparente, você não precisa tirar pra coçar, né, também dia, dia do frescobol no Rio de Janeiro, só lá, sabe, e dia do engenheiro de Minas, acho que eu só uso o engenheiro que tá em Minas, eu não sei se é um engenheiro mineiro, não sei, tá escrito dia do engenheiro de Minas, então eu sei que é engenheiro de Minas, parabéns pra você, se tá coisado aí, fica sossegado, ok? E dia da pizza, onde é dia da pizza? Será que tem alguém que não gosta de pizza no mundo? Deve ter, né, porque tem gente que não, é, deixa quieto, a gente não gosta de tanta coisa. A data de hoje homenageia um dos pratos mais tradicionais em praticamente todo mundo, quase todo lugar come pizza, tá, não tem lugar que não come, pode não comer com a mesma voracidade que em outros lugares, mas eles comem pizza, tá, ao redor do mundo é um dos pratos mais coisados que tem. A origem, eu falo que a origem é italiana, ele é mais popular na Itália, mas praticamente parece que ele foi criado lá pro lado dos Egitos, lá, porque eles já faziam um pão redondo com um negócio por cima que parecia pizza, mas na Itália que é que o negócio ficou bem mais, é, como que eu posso dizer? É, é mais isso, isso, que aí, né, tem vários tipos de pizza, pizza com verdura, pizza com carne, pizza com tudo quanto é coisa, no Brasil tem até pizza doce, tá, pizza de chocolate, pizza de marmelada, né, não tem que fazer, perde a coisa, então fica nesses coisados. Como eu disse pra vocês, ó, historiadores dizem que a pizza não nasceu na Itália, tá, e sim entre os antigos povos hebreus e até, aí eu falei errado, eu falei egípcio, é hebreu e chinês, mas deve estar tudo coisado, aí o chinês, há mais de seis mil anos, os hebreus e egípcios, ah, e egípcios, tá aqui, ó, já produziam pão redondo, né, e com a receita igual a da pizza contemporânea, que apanhava os negócios, eu não sei se já tinha massa de tomate lá que vem no saquinho, mas acho que não tinha, né. O dia da pizza, que, a pizza não tem um dia, por que que é dia da pizza, tá, foi instituído pelo então secretário de turismo, deve ser, não sei da onde, Luiz Carlos de Carvalho em 1985, aí eu falei assim, ai caramba, hoje é um dia de pouca coisa, o que que nós vamos fazer pra coisar? Eu falei assim, vamos coisar com o dia da pizza, não, hoje vai ser dia da pizza, aí ele fez lá, não tem a lei aqui, mas ele fez o dia da pizza, dizem que se Deus criou uma coisa mais gostosa do que a pizza, ele tá comendo até hoje escondido e sozinho, tá. E diz também que se existe, existe algo melhor que uma pizza, sim, várias pizzas, deixa no seu comentário se você gosta de pizza e qual o seu sabor preferido de pizza, porque dia 10 de julho é o dia da pizza, ok, ok, eu gosto de pizza, eu gosto de pizza de milho, se tiver milho pra mim, tudo que tem milho pra mim, vai que vai. Em 1962, o Telsar, o primeiro satélite de comunicações do mundo, foi colocado em órbita, em órbita é largar lá, deve ser que tá lá ainda, não dá pra ver aqui porque tem um negócio aqui, não dá pra ver, até aqui não deixa ver o negócio. O navio Rainbow Warrior do Greenpeace afunda no porto de Auckland, na Nova Zelândia, pela detonação de uma bomba colocada por agentes da DGSE francesa, matando o fotógrafo português Fernando Pereira, também em 1985. Em 1985 é a pizza e o cara aqui também, tá. E o Boris Yeltsin é eleito presidente da Rússia, o primeiro após o regime comunista, isso em 1981, tá bom, 10 de julho, tá. Hoje é dia de Santo Antônio Persieresky, Nossa Senhora, Persieresky, Persieresky, tá. Santo Canuto IV da Dinamarca, Santa Vitória, Santa Anatólia e Santo Aldax, não é o time de futebol, mas é o coisado, tá. E como eu não falei no vídeo de ontem, eu não falei porque eu não marquei, mas é que eu marquei, como é, pouca gente que vem com as coisas, dá trabalho, não dá trabalho, ó. A tia Bagaceira, a tia Baga Reborn, comentou no vídeo de ontem. A Ivanete de Oliveira Alves, um beijo pra ela, falou que o marido dela sonha direto, sonha todo dia, o marido dela vive dormindo, hein, um roncador que é uma beleza. O Playernal, obrigado, viu, Playernal, senta na fita e o Todd Gamer, ok, ok, ok. Essas é as galera que comentou no vídeo do Gore e coisou com o negócio. Então, hoje é dia da pizza, se você vai comer uma pizza, você escolhe um sabor gostoso e também dá pra dividir, né, dá pra pessoa, eu quero a metade gostosa e a metade mais gostosa. Como é que se eu ligassem e falassem assim, alô, é, eu queria uma pizza, olha que sabor, me dá uma metade gostosa e a metade mais gostosa ainda e manda pra cá. E vê o que a pessoa vai mandar, o que será que a pessoa vai mandar, se fosse você, o atendente, que você ia mandar metade de o que e metade de o que, na gostosa e mais gostosa. Fala pra nós aí nos comentários. Eu vou embora, tem que tirar o dedo da luva aqui, senão não dá pra desligar a câmera. Mas, enfim, hoje 10 de julho, estamos nos aproximando do final do ano, estamos fazendo vídeos aí todo dia. Mandar um abraço aí pro Todd Gamer, né, pro Jerry Oliveira, pro... O Studio Play mudou o nome do canal, tá, vocês vão lá no canal do Studio Play. Agora é Rob William, ele faz um monte de coisa, não é só jogo, ele faz um monte de coisa lá. E também pedi pra vocês visitar o canal do Explodindo a Vaca. Explodindo a Vaca. A Cristiana Oliveira, a filha Dex, quem mais? A Alphaleninha, tem a mãe da Maria Helena Codirosa, quem mais que tem? A Semira Misbraga, a Vanspila, a Maria, 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 auxiliadora, eu falei, a evangelista, auxiliadora. Então, fazer o seguinte, não saiam do canal, tem vídeo aqui, vai ter vídeo aqui, vai ter vídeo aqui, vai ter vídeo aqui. Vocês vejam pelo menos um ou dois, aí depois vocês podem vazar, podem sumir, ok? Ok? Eu vou ir aqui porque eu vou apertar o botão. 3, 2, 1... E aí, vamos lá. Obrigado.